Galera, o que que tá acontecendo hoje, velho? Eu tinha muitas programações pra hoje, todas voltadas, né? A Black Myth, o Kong, já que hoje é o lançamento. Mas, cara, toda hora tá surgindo uma coisa nova. E é óbvio que eu não vou ficar aqui parado, eu vou trazer pra vocês. Soltaram hoje um trailer, né, de história, de Silent Hill 2, o remake, e um gameplay enorme, e vamos estar reagindo aqui também. O gameplay, ele é do site VGC, e o trailer de história está em todos os lugares, e eu vou estar vendo aqui do canal da Playstation, né? Então vamos começar pelo trailer de história, e depois a gente vai pra esse gameplay enorme, e ver como que está, de fato, esse game, né? Bora lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos. Eu não sei se tem legenda. Vamos ver isso aí. James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Mano, isso tá bonito pra um caramba, né, mano? Rapaz. Rapaz. In my restless dreams, I see that town. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Just put the gun to their head. Você não pode apenas matar alguém, por causa da forma que eles te olham Você deveria ver sua face também Desculpe, Laura, mas eu não posso deixar você apenas correr por esse lugar, você pode ser doido Doido por quê? Não, tá bonito, velho Esse lugar é diferente do que eu lembro Eu não acho que ela está aqui mais O que? Pode ser difícil se você sair daqui Sim, você está certo Você disse que você pegou tudo Mas você esqueceu aquele videotape que fizemos Como você sabe sobre isso? Você não é Maria? Eu não sou sua mãe Então você é Maria? Eu sou Se você quer que eu seja Como você sabe sobre Mary? Você também vê? Para mim é sempre assim Para mim é sempre assim Não importa quem eu sou Cara, esse jogo vai estar bom demais Eu sei Eu sou real Rapaz Gostei do trailer Gostei do trailer Olha Aqui Esse gameplay Ele é do site do VGC Tá, galera? Deixa eu colocar aqui Nossa, mano Tá muito bonito É impressão minha Ou eles deram ainda uma boa lapidada na Na expressão facial dos personagens Nos cabelos Do último trailer que a gente tinha visto Cara, tá muito bonito Muito bonito Vamos ver o gameplay, né? Meia hora de gameplay Fica aqui comigo? Vambora Nossa, tá bonito demais Outubro, mês das bruxas Poxa, a gente vai estar bem servido, hein, mano? Espero que seja longo o game Eu não joguei, tá? O original, viu, galera? Então pra mim vai ser uma experiência 100% nova E eu tô muito feliz por isso De verdade Eu sempre fui cagão pra Silent Hill Sempre Sempre dropei os jogos Esse aqui a gente vai até o final Você realmente estaria nessa cidade? Você realmente estaria nessa cidade? Ó, graficamente falando Acho que o bagulho vai estar insano, mano Tem Ray Tracing Já dá pra ver ali Por conta dos fragmentos Ali no chão, ó Cara, você é muito chato Com fragmentos, mano Eu comento Fazer o quê? Tá bonito, mano Eu vi aquela cidade Você me prometeu levar lá Mas você nunca fez Mas agora eu tô sozinha lá No nosso lugar especial É a mesma coisa que falou agora há pouco, né? Esperando por você Pô, que legal um novo Silent Hill, né? Independente de ser remake ou não Pô, isso é legal E tem vários projetos Silent Hill rolando, né? Eu peguei uma carta E o nome do envelope dizia Mary É o nome da minha esposa É ridículo Isso não poderia ser verdade Isso não poderia ser verdade É o que eu fico dizendo a mim mesmo Mary morreu daquela doença desgraçada há três anos atrás Então por que eu continuo procurando por ela? Nosso lugar especial O que ela quer dizer com isso? Toda essa cidade inteira é o nosso lugar especial Toda essa cidade inteira é o nosso lugar especial Ela poderia mesmo estar lá? Ela poderia mesmo estar lá? Ela está realmente viva? Ela está viva? Esperando por mim? Caramba, velho Galera, eu não conheço, tá? A história do game Eu já falei, não joguei Então, ao que parece A mulher dele morreu E ele recebeu uma carta Falando que ela está em Silent Hill É isso? Eita, mano Olha que bonito Olha que bonito Olha esse carro Que bonito Não vai pegar o carro Vai pegar o carro Ah, não Pô, dirigir seria muito louco Olha o silêncio Nossa, galera Isso aqui vai ser uma delícia jogar Meu Deus do céu Eu acho que eles estão mostrando o início do game, cara Ou não Você que já jogou o game E esse aqui é o começo do game, ou não? Você que já jogou o original, né? Olha o fog Já está no som máximo, tá, galera? Olha o cabelo do personagem que eu falei para vocês Como está bonito, cara Conforme ele vai se mexendo, né? Ele vai fazendo assim Cara, que atmosfera Nossa, olha esse fog Essa névoa, né? Desculpa, galera Caraca, mano Isso vai pesar muito no PC Nossa, eu vendo esse jogo aqui, eu me lembrei de Alan Wake 2 Talvez E me lembrei que eu não trouxe ainda as DLCs de Alan Wake 2 aqui no canal, né, pessoal? Cara, que mancada Preciso fazer isso, urgente Me desculpem Mapa Cara, mas como você vai se dirigir? Opa, essa cena é parecida com a do filme Né? Rapaz Mas... Inclusive, tem até um filme novo, né? Sendo produzido Focado na história do segundo game Ou seja, desse jogo Mano... Ai, mano, eu vou cagar muito nesse jogo de medo, velho É nesse jogo É nesse jogo que tem o cabeçudo lá? Ou... Ou cabeça de pirâmide lá? Que tem no filme? E tem que ir? Ou seja, quem consegue ter nenhum espinho? Eu? Eu... Ela que tem no filme Eu... Eu? Eu... Eu, eu... Eu... Eu, eu... Eu... Eu, eu... Eu... Eu, eu... A movimentação parece um pouco durinha ali, mas... Ok. Ó, sujou a... A arma de sangue. Velho, a ambientação disso aqui tá nota mil. Olha, mano. A ambientação, não tenho o que reclamar. Tá muito bonito. E o silêncio com alguns ranger de coisas. Ó, suja a arma, cara. Isso eu tô gostando muito. Tô achando bem legal isso. Ficar tão melecado. A mão ali falta um pouquinho de textura. Galera, é análise crítica, tá? Nossa, mano. A ambientação tá do caramba. Ó, uma coisa que... Que eu acho que eu falei quando a gente viu o primeiro gameplay. É esse lance do boneco não... Tipo, ser um Capitão Caverna, tá ligado? Capitão Caverna, ele tira tudo da cabeça, do pelo ali, né? E parece que é a mesma coisa que acontece aqui com o nosso querido James Caverna. Porque ele tira tudo do nada, né? Seria muito legal. Cara, galera, eu não joguei o primeiro game. Provavelmente o game original, quer dizer. Provavelmente o game original era assim, né? Por conta das limitações da época e tal. Mas, cara. Isso é tão bonito de ver em... Sei lá. The Last of Us Part 2, por exemplo. Onde todas as armas, elas ficam à vista, né? E o personagem vai trocando, vai tirando, vai pegando. Poderia ser a mesma pegada aqui, né? Por mais que talvez distanciasse esse quesito do jogo original. Ia ficar muito mais palpável, né? Não ficar tirando assim, do nada as coisas, sabe? Se deixasse na roupa do personagem, ó. Esse bastão mesmo aí. Se ele colocasse em algum lugar na costa. Sei lá. Entendeu? Eu acho que ficaria mais legal. Mas isso é só uma crítica muito, muito pessoal minha, tá? Se você discorda ou concorda, comenta aí. Não tem problema nenhum, tá bom? Ó, tipo, sumiu no corpo dele. Entende o que eu quero dizer? Ah lá. E tirou de novo. Nossa, mano. Olha essa ambientação. Olha essa loja de discos. Ó, gostei dessas... Ó, essas movimentações são legais. Ficaram melhor. Ai. Ok. 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 Legal. Ah, tá da hora, velho. Tá da hora, velho. Tá melhor do que eu imaginei que ia estar, viu? Mediante o último gameplay que a gente tinha visto. Quero. Quero jogar. Muito. À noite. Com tudo desligado. As nossas lives de horror, né? As nossas lives de terror são assim. Calil, termina The Evil Within. Preciso. Cara, dá pra ver que o Ray Trace faz uma diferença, hein? Iluminação e reflexo no chão. Será que os fogs tem alguma coisa a ver também ou não? Olha que legal, cara. Ali em cima, as ten... Ah... Olha lá, ó. Ah... É tenda que fala? Enfim, os plásticos ali em cima, né? Se mexendo. Olha que legal. Presta atenção. Os azuis. Ó, ali em cima. Com o vento. Os do lado também. Caraca, mano. Eu tô impressionado com a ambientação. Tô impressionado com a ambientação desse jogo. Muito bom. E, galera, deram um tapa mesmo na expressão dos bonecos, hein? Pelo menos os poucos momentos que mostram o boneco aqui, eu tô gostando. Ah, olha aí. Tem que achar outra peça, será? Outra parte? Ah, lá. Ah, lá. Ah, lá. Tem que colar, mano. Legal. Legal. Não dá pra colocar pra tocar, não? Tá. Moeda. Não vai tocar? Pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem bastante cutscene também, pelo jeito... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, agora começa a brincadeira. Olha isso. É nesse jogo que tem as enfermeiras? Aquelas clássicas enfermeiras sem cara? Respondam pra mim nos comentários, beleza? Acho que deve ter tudo, né, mano? Deve ter as enfermeiras aqui, deve ter o... Cabeça de pirâmide lá. E as coisas descascando, né? Cara, olha esse cenário. Pô, mó legal eles mostrarem esse gameplay massivo, né, cara? Precisava, velho. Eu queria ter um desse em casa, mano. Minha mulher não deixa. Ela diz que é coisa de filme de terror. Faz sentido, né? Tá no Silent Hill aí. Sério, eu queria ter um cuco. É, ó. Eita, pega. Então, a história desse jogo é o cara indo atrás da mulher dele. Aquela Mary que a gente viu no trailer onde supon... Eita, pega. Onde supostamente ela estaria viva. Mas, segundo ele, ela morreu há três anos por conta de uma doença. Ó. Beleza. O sangue espichou lá no sofá. Vocês viram? Que legal. Caramba, velho. É essa a premissa, então, galera? Cara, olha esse lugar, velho. Meu Deus. Aqui, eu acho que já tá naquele mundo onde tudo fica descascando, né? As coisas. Cacetada. O sangue espichou lá noон recorriu. O sangue espichou lá no ou do gI o Ituo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem um monte de letra em vários lugares. Eita, maluco, bicho. Nossa, como tá louco, velho. Meu amigo! Que lindo, velho. Sai daí, cara. Sai daí, meu irmão. O cara tá de brincadeira, né? Que ele vai atirar no capacete, mano. Isso. Cara, que louco. Ah, não, mano. Me convenceu. Eu já tô comprado. E vocês? Que louco, cara. Tá muito bom. E a maneira que ele anda, assim, ó. Parece que é dropando o frame, sabe? De propósito. Que louco. Morreu? A sirene. Qual filme? Qual filme? Mano do céu. Galera. Já era... Já tô comprado. Já era, mano. Já estou convencido. Cara, que coisa mais linda, velho. O que ainda me pega é esse lance das armas ficar escondida no nada do corpo do cara. O que é coisa... Ok. É mais pros chatonildo, igual eu mesmo. Mas... E o lance de algumas movimentações dele ainda tá um pouco travada. Mas, mano... É questão de costume, velho. É questão de costume. Caramba. Tá muito bom. Tá muito bonito. A ambientação disso aqui... Tá um... Deus nos acuda. Que desesperador, velho. A falta de uma trilha sonora. E, ao mesmo tempo, você ter os barulhinhos ali, as coisas... Até a própria respiração do cara dá pra... Pra... Pra ouvir, tá ligado? Deixa o negócio muito mais louco. E o bagulho aparecendo aqui no final, então? Nossa, mano. Sério. Tá muito convidativo. Achei muito bonito. Fiquei feliz... De ver isso aqui. Cara, tá acontecendo tudo... Muita coisa ao mesmo tempo, né? Tá tendo várias coisas pra gente estar trazendo aqui no canal. Mas eu vou ficar de olho com mais afinco nesse game, cara. Acho que... As impressões que eu tenho é que... Primeiro, graficamente falando, eu não tenho o que reclamar. Falta uma outra texturinha ali na mão somente, saca? Mas cabelo, rosto, expressão facial até o momento, tá tudo muito bem aceitável. A textura dos inimigos tá muito boa. Do cenário, então, eu não tenho o que falar. A ambientação em si é um show. É um show. Eu espero de verdade que esse jogo renda bem, né? A ponto da galera curtir, eles continuarem fazendo esse tipo de coisa, trazendo mais jogos da franquia Silent Hill. A gente sabe que tem, eu acho que, mais dois ou três em desenvolvimento, fora o filme. Desejo todo o sucesso do mundo, porque se tudo que eles estiverem fazendo, retratar isso aqui que eu tô vendo aqui... Galera, sinceramente, eu tô feliz. Gostei, tá? Eu gostei. Me convenceu. Até então, esse jogo, eu tava muito na ideia de... Ah, hum, hum, é, hum... Não. Me convenceu. Precisava, cara, eles lançar uma... Olha a iluminação disso aqui. Eles lançar um gameplay, assim, mais extenso mesmo. Pra gente ter uma ideia de como realmente tá o game. Agora nós temos. Eu acho que o jogo... Não precisa mostrar mais nada. Na minha opinião, não precisa mostrar mais nada. Já dá pra se vender o game com isso aqui que foi mostrado. Né? Mano, essas partes aqui do... Do Fog, né? Da... Como é que fala, mano? Da... A neblina, né? Tá muito legal. A cidade em si, cara. Olha isso. Né? Eu acho que não precisa mostrar mais nada. Se mostrar mais do que já mostrou, eu acho que... Já estraga. Tá ligado? Tá tão perto. Dia 4, se eu não me engano, né? 4 de outubro. Vamos trazer no canal com certeza. Deixa os seus comentários. Fala aí o que você achou. Eu tô comprado. Gostei. E aí Amém.